Fala rapaziada ligada aqui na Central da Raposa chegando aqui com mais conteúdo do Cruzeiro para você se você gosta de se manter informado do Cruzeiro já te estendo aquele convite vai lá se inscreve no canal ativa o sininho para ficar por dentro de tudo nós aqui da Central da Raposa temos o objetivo de trazer informação para você então dá aquela moral vai lá e se inscreve no canal então vamos mais importa que é mentir informação do Cruzeiro para você vamos falar aqui um pouquinho sobre Gabigol será que ele realmente vai vestir o Cruzeiro e será que o Gabigol realmente quer vestir a camisa do Cruzeiro bem o Gabigol deu uma entrevista hoje e deixou claro que não está fechado com nenhum time inclusive deixou claro que não está fechado com o Cruzeiro que as informações que está rodando aí nas redes sociais são mentira que ele não está fechado com ninguém segundo ele vai sentar amanhã e vai analisar as propostas para poder fechar com algum time ele citou que pode fechar com Cruzeiro pode fechar com Bahia Santos ou qualquer outra equipe também mas que no momento ele não está fechado com ninguém ele ainda citou ainda que o time que ele quer ir tem de ser um time que está acostumado a ganhar um time que tem jogadores grandes que gostam de disputar grandes decisões segundo a informação ali o Gabigol mesmo falou né bem uma coisa eu sei a imprensa mineira e a imprensa do Brasil toda já cravou o Gabigol no Cruzeiro embora o Gabigol aí ele desmentiu as informações que estão rodando aí nas redes sociais será que nosso torcedor pode confiar que realmente Gabigol vai fechar com Cruzeiro bem nós sabemos que a imprensa ultimamente está errando tudo sobre o Cruzeiro né vamos aí dizer que a imprensa todo mundo falou que o Diniz não iria mais ser treinador do Cruzeiro e a informação que nós temos é que o Diniz vai continuar sendo treinador do Cruzeiro bem eu só acredito que o Gabigol vai vir para o Cruzeiro só porque o Marcelo Moreno falou o Marcelo Moreno cravou do Gabigol jogar no Cruzeiro e o Marcelo Moreno ultimamente está acertando tudo né sobre o Cruzeiro diferente da imprensa que praticamente está errando tudo bem brincadeira da parte galera uma coisa eu sei se o Gabigol vir para o Cruzeiro vai mudar o patamar do Cruzeiro isso é sem dúvida eu acho o Gabigol um grande jogador um cara que está acostumado a decidir jogos um cara que gosta de jogar final o Guilherme falou na entrevista aqui que ele gosta de decidir final se ele pudesse ele já jogava só finais de campeonato então jogador está acostumado está habituado a grandes jogos se ele vir para o Cruzeiro vai mudar o patamar do Cruzeiro isso é com certeza nós não temos jogadores com a qualidade que o Gabigol tem com a decisão que o Gabigol tem durante os jogos nós não temos nenhum jogador com essa capacidade mas uma coisa eu posso falar aqui se o Gabigol vir ótimo vai ser muito bom vai mudar o patamar do Cruzeiro vai realmente vai mudar o patamar do Cruzeiro mas se o Gabigol também não vir não tem problema nenhum não tem problema nenhum Cruzeiro não depende do Gabigol para ser campeão de nada simplesmente isso se ele não vir outro jogador vai vir isso é fala do Pedro Lourenço deixou claro que o Gabigol não vir outro vai vir e vai ser jogador grande segundo o Lourenço não Pedro Lourenço e sabendo que Pedro Lourenço quando ele fala realmente ele costuma cumprir com a sua palavra ele quer jogador de qualidade no Cruzeiro ele quer jogador que vai chegar no Cruzeiro para mudar o patamar porque até mesmo ele quer fazer o Cruzeiro voltar a ser campeão novamente voltar a disputar grandes torneios voltar a ficar entre os primeiros nas competições do Brasil então essa é a intenção do Pedro Lourenço por isso que está investindo milhões no Cruzeiro então se o Gabigol não vir para o Cruzeiro não tem problema outros jogadores vai vir o dinheiro que vai investir no Gabigol pode investir em dois três atletas de grande qualidade também então fica aí essa dica só que nós com certeza todos os torcedores do Cruzeiro a grande maioria pelo menos né gosta aí de ver o Gabigol no Cruzeiro por tudo que ele já construiu no futebol sabemos que ele está acostumado a decidir fazer os jogos então todos nós está torcendo para que ele venha só que ele deixou claro ali na entrevista que ele gosta bastante ali do time né do Santos o Santos é o time do coração dele deixou claro que gosta do Santos a família dele mora em Santos né os amigos dele tá lá em Santos então tem esse risco que ele optar de optar para a equipe do Santos né mas se for também como eu falei não tem problema né o Cruzeiro aí vai achar outro outro jogador que tem bastante qualidade também só que Gabigol é um jogador que ele fala muito né vamos assim dizer ele tá acostumado ali da entrevista polêmica então durante a entrevista dele ele não vai deixar claro que tá fechado com o Cruzeiro verbalmente ele não vai deixar claro que tá fechado com o Corinthians tá fechado com o Santos ele não vai falar isso ele não vai dizer nada disso então fica aí a expectativa do Gabigol fechar com o Cruzeiro sabemos que a grande maioria da imprensa já cravou que ele tá fechado com o Cruzeiro só que nós temos de esperar então o contrato Gabigol fecha a partir do dia 31 até lá ele ainda é jogador do Flamengo depois disso ele pode assinar com qualquer equipe o que resta para nós torcedor é esperar a cena dos próximos capítulos assim que sair mais informação sobre Gabigol ou qualquer outro jogador conteúdo do Cruzeiro ou qualquer outra informação sobre o Cruzeiro eu vou estar trazendo aqui para vocês por isso eu sempre faço aquele convite muito especial para você se você gosta desse tipo de conteúdo gosta de se manter informado sobre o Cruzeiro inscreve no canal dá aquela moral Noda aqui da Central da Raposa vai trazer sempre informações para você então dá aquela moral se inscreve no canal tá bom e até o próximo vídeo